Um homem de 28 anos e uma mulher de 26 foram presos ontem quando transportavam drogas na bagagem em um ônibus que passava pela rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba. A polícia contou pra gente que dentro da mochila do homem foi encontrado a quantidade de 13 tijolos de maconha, além de duas porções de skunk. A gente tá observando os policiais fazendo o diagnóstico, a retirada. Já com a mulher que estava no mesmo ônibus, mas em uma outra poltrona, os policiais encontraram meio quilo de cocaína. Os dois disseram que receberiam entre mil e dois mil reais pelo transporte de toda essa droga. Aí é o momento que os policiais abriram pra fazer a constatação de que se tratava o entorpecente, no caso é a embalagem de cocaína como a gente tá vendo. A dupla recebeu voz de prisão e deve passar por audiência de custódia ainda hoje.